3 pra, 3 pra. Só pra varada, só pra varada. Daí, daí, speck aí. Vou pagar a esquerda. Mais um, mais um. Cabecinha, cabecinha, cabecinha. Coz de mira com o Chico. Valeu, valeu. É melhor sair da frente! É o que vê o bomb, então. Temos ult o tweet pra fazer take. Eu tenho o golpe. Já entraram o bomb, comeram o museu. Puxei todas as pá. Tá começando. Que ultai? Você morre daqui? Para, para, volta, tá? Eles tem uma parede. Eles tem uma parede. Vou pra trás, vou pra trás. Não, tem um museu, tem um museu, speck. Não, tem não, tem não. Faz o clink? Guys, eu tenho que baixar essa parede, eu tenho que baixar essa parede. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Ó, tem uma parede lá atrás, tá? Vou pra dar lá atrás. Eles vão me comer aqui. Tá, tá bom, então, então, então. Vou pra dar lá atrás, guys. Pera, pera, vou pra dar lá atrás. Tô esperando a parede, eu vou apicar. Não tem como é desse aí, hein? Matei um pouco. Vou a metade, hein, guys. Vou a metade, vou a metade. Vou a defesa. Caralho do bairro. Caralho do bairro. O último deve tá aqui também, velho. Caralho do bairro. Muito bom, fiado. Eu vou trocar de lugar e dizer que quando você lobar. Tá. Agora eu vou lobar. Vai acabar mesmo. Eu tô aqui, eu tô aqui. Eu tô aqui, eu tô aqui. Eu tô aqui, eu tô aqui. Tá, vai. Pra Spiderman, calma. Não consegui comer. Tô aqui, lobo as casas de vocês. Todas milha. Peguei ele, peguei ele. Furo, furo, costa já, costa já. Não me daram fazendo bop. Só me achou e chegar aqui. Tô aberto aqui. Com a equipe. Tô aberto aqui. Comigo. Matei. Espera um pouco, espera um pouco. Só pera. Só pera. Só pera. Fechei ele. To cravado, estou cravado. A gente passou de dash. E as caíbrou. Vai dar a volta, vai dar a volta. Cuidado ainda B, machiço. Tá indo pra B. Não, indo pra B. Tá. Tô indo B. Tá? Tá. Restam 30 segundos. Tá resolvendo uma... Sal. Chegaram bem atrasado. Passaram, passaram back. Faltar, aperta a visão. Parei a plantinha. Alarma, vou alertar. Dois de mira. Um museu e um de mira. Restam dez segundos. Spike plantada. Restam um inimigo. Boa! Passou. Bate rato. Passa rato. Passa rato. Tô juntado. Tô com vocês. Três, dois, um. Lá atrás do bridge. Mais três, mais quatro, mais quatro. Três, três, três. Posso sair, posso sair. Posso sair, relaxa. Solva aqui, dronou. Vai pegar a arma log. Pra caralho. Continua subindo, continua subindo. Mais uma bomba. Vai. Vai. Tô fudido, tô fudido. Caralho! Amassou, viado! É sempre a doze, cara. Camerando o spot, calma. Vai. Vai. Também a bug também. É o rotacional, voltado. Passou, passou. Não posso. Caralho! Boa, porra! Quer que eu vaga, quer que eu vaga. Tá aí, tá aí, tá aí. Faz espaço aí. Vou dronar ele, calma, calma. Vou pegar esse cara. Nem encontrei. Acho que foi tigelo. Cuidado, tigelo meio. Cuidado, tigelo meio. Tá aqui, tá aqui. Vai, porra! Ah! Fala, meu mano! Bom fiato! Calma. Galera, posso falar. É verdade, matei todo mundo cego. Não, só o cego. Tenho, tenho. Vou jogar lá. Abre junto, abre junto. Torreta em cima, ganha isso. Na esquerda, na grafite. Pra base, base. Flores, provavelmente. Flores, flechinha atrás do bombe. Furo, furou, furou. Furo lá. Furei. Furei, furei com você. Furei, preso. Sky close já. Calma, tem muito muro. Boa, boa, boa. Vou plantar aqui mesmo, tá? Calminha, eles tomaram aí, tá? Ah, 20 sec. Flores. Sim, sim. Ah, calma, HSC. Eu tô na parede. Ah, tô saindo pela esquerda. Tenho um muro em 10. Já fiquei, tá? Coloquei a mira. Eu tenho duas mod, relaxa. Já tinha e tá pro caralho, tá? Na real, tá um plantinho ruim, tá? É, 20 na vaper. Tatiou, vai ter que comer. Tatiou. Tatiou, tatiou. Tatiou, tatiou. Mais bomb. Colado. Boa, boa. Nice, guys. Vamos pegar só a segunda parede do Viber, tá? Passou padaria. Mais um padaria. Mais um padaria. A Sky. Dobrou o Rod. Dobrou o Rod. Cuidado, cuidado. Mais um. Mais um. Mais um. Graffit, graffit. Aqui. Pode ter base. Pode tomar uma bomba. Acho que é base não. Bem ali. Acho que tem dois programas antigas. Vou juntar com vocês. Graffit. Vai abrir a bola, eu acho. Tinha com você, Maurício. Vai ter cura. Segura lá. Coloquei autovisão. Coloquei autovisão. Vou atrás. Graffit. Tem um flash pra trás. Tem que abrir. Dá no flunk, tá? Vou relishar uma graffit aleatória. Como é? Nada graffit. Vou clicar. Clica em Samira. Clica em Samira. Boa. Ok, Samira. Quase teve. Tá? Tome de mirar graffit. Vou clicar agora, abrindo. Tá graffit, graffit. Calma, deixa eu abrir. Vou abrir, tá? 3, 2, 1 aqui. Clica. Eu clico. Pra direita. Boa, então. Nice, nice. Já fiz o burro aí. Tá close, tá? Tá. Deixa eu ser um pouco. É um zero. Bone de domínio amarelo. Sim. Trouxe B. Trouxe B. Boa. Pode ter mais um, tá vendo? Tá um, só um. Vou dronar o meio, ok? Aqui já tá pro A. Já tá pro A? Sim. Tava antes, não sei se tá indo. Vou dronar agora, vou dronar agora. O Tato B sabe que eu tô fraco na B. Não tem mais parede, viu? Não tem mais parede, viu? Não tem mais parede, viu? Vamos abrir o bomb espaço. Sim, abrir o paredão. Dentro do bomb. Vamos abrir o bomb, viu? Sim, sim, sim. Faz bola. Cuidado, cozinha. Tô junto com você, Maurício. Abri. Tô dentro do bomb aqui, guys. Vamos abrir junto pra esquerda? Vamo abrir junto. Vamo abrir junto. Abri. Tá, tá, tá. Meio do bomb, bola. Dois amarelo é o meio do bomb, eu acho. Um de vida, bom. De choque amarelo. De choque amarelo, metade. Tá, tá. Eu vou fazer o wall agora. Fazer outro choque. Dois lados. De choque, vou expoltar agora, tá? Boca é na mira. Boa, tô defusando. Vou passar pra direita agora. Quebrei o spot. Tô defusando, tô defusando. Boa. Boa. Eu vou abrir. Nice. Voltou lá atrás. Nice, guys. Mano, vamo picar anti-rush, confia, mano. Calho, tô anti-rush com você também. Se ele bangar, vou dar TP pro bomb, velho. Tá, tá. Acabando com eles. Soca, faca varanda, faca varanda. Boa, boa. Eu vou fazer uma faca aqui agora. Tá, eles gostam. Homem aqui. Homem aqui. Virada estrefeira, né? Ele vai querer pegar algum aqui, tá ligado? Entrou no smoke, tá no smoke na esquerda. Vamo picar junto? Tá na esquerda ainda, eu acho. Tá na esquerda. Tô meio tiro. Tô meio capo. Um top mid e um A. Homem A. Valoriza aí, DG. Homem A, Homem A, velho. Bota pra varanda, DG. Bota pra varanda. Não consigo, calma. Quer matar esse do Homem A? Olha, cuidado varanda. Cuidado varanda aí, mano. A BMR. Cheguei agora, varanda, tá? Eu tô mirando. Mira esquerda, mira esquerda. Vem comigo. Pode passar. Vem logo comigo, Madem. Tem varanda? Não, varanda é minha. Esquerda é minha, velho. Esquerda é minha. Não vai tá vinho, não. Tô de mira aqui. Vinho não é... Ele tinha passado, ele poderia ter passado. Cuidado. Tá na direita. Tá na direita, pô. Bagou já? Não, tá na varanda, tá na varanda, DG. Peguei a varanda. Pô, filha da... Ai, caralho. Quebra, caralho. Quebra, caralho. Mano, eles vão guimar algum canto. Vocês quebraram a torreta? Quebrou, o drone acabou. Fui quebrou a arma agora. Eu vou dar um pique aqui na varanda agora. Tá. Lembra que eu tô na boca do Ben. Pode dar alguém na passarela. Tô com a garagem. Tem a merda. Tem pauloso, espera, espera. Tem mais não, é o que eu. Isso aí. Fechou a porta. Vai ver? Vai pra B, sim. Dois B, dois B. Pode vir, pode vir B, pode vir B. Dois pares, dois pares. O homem vai estar lançado lá, provavelmente, tá? Tô, mano. Chegando, BB. Toma mais, hein? Tem ultimas aí. Passar, passar porra. Tem um spot aí. Cuidado com o costo, já. Não tem, vai ir. Só pode ter CT, não tem. Não, eu tenho duas mole. Vamos jogar pra trás, não. Vamos jogar pra trás. Eu vou ter spot. Ele não tem molotope, mas... Fica verso, alguém com o critter. Fica verso, alguém com o critter. Tem um deles, eles vão gastar recurso. Consegue mirar aí ou...? Mira lá, mas ele tá segurando o spot. Alguém tem que mirar direito. Pode spot aí. Ele tem alarme, ele tem alarme. Não, tô mirando esquerda, tô mirando esquerda. Tem alarme, tem alarme, BB. Tem alarme, tem alarme, BB. Calma. Esquerda é minha, confira. Peguei uma mole direita. Peguei mais uma mole direita. Tem que ser sua, tá, MD? Tá. Tomei o New Wave. Fizou direito, tô desmocado. Fizou direito, tô desmocado. Tô desmocado. Tô desmocado. Seu contato rasgo, quick. Tô cego. Último jogador vivo. Não, caralho, caralho! Vai, mas você volta! Vou voltar na entrada deles. Ativando o drone. Drone. Drone em mim. Abre que eu vou pegar seu RV aqui. Lá vai! Lá vai! Lá vai! Lá vai vocês, dois costas? 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 Tá, eu tô mirando aqui, velho. Tá, eu tô mirando aqui, velho. Não, comeu, não, comeu. Tá aqui perto, mano? Calma. Uta, 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 uta. Calma, posicionado. Tunei, tunei. Loquei a escada. Voltado já. Tá na caixa. Tá na caixa ainda, tá na caixa. Tá, gerador. Tem um gerador. Aí, quase até. Dantene, matou gerador ou não? Matei, matei. Eu vou subir torre como eu sou. Peguei um. Matei um, volta, volta. Torre, 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 torre. Morreu. Onde é esse? Não sei. Não sabe? Bomba e escada pra mim. DHS, você tem mole, tá? Fumaça ativa. Tá bom. Tá bom. Uau, caralho! Porra, só eu! Domina a garagem que eu Uto e o... Caralho. Calma, mas eu... Eu tô com um de vida, velho. Eu não tô com um de vida, velho. Peguei, peguei. Mano, eu tô meio na merda aqui. Tá de qualquer jeito aí, tô com cara. É, vou ultar aqui, de qualquer jeito. Bem aqui. O bridge tava garagem. Contagem iniciada! Tem uma antena, parece. Eu acho. Calma, eu sou eu até em 8. Jogando ultra lento aqui. Tá, me dá. Voltei isso, tu em 6. Jogo a garagem. Tá dancendo. Tá dancendo. Tá dancendo. Deserto, desert, desert. Vou matar o desert. Direita, 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 direita. Fui direita, direita. Bob, Bob, Bob. Onde é vida? Cê tá bem aí. Três no chão! Nice, caralho! Deu, 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 deu. Caralho, mano. Imagina... Acho que não deu, deu. Acho que deu, acho que deu. Deu, deu, deu. Nossa, não deu não. Deu, deu, deu. Caralho pra mim tava atrasado. Não stunaram. Esportaram. Calma. Pega C4. Pega C4. Pega C4. Pega C4. Calma, calma, calma. Vamos entrar junto, tá? Guys, eu vou dronar. Eu vou dronar rato. 1, 2, 3, 6. Drona rato e a gente fura aqui junto, tá? Olha pra direita. Misturou, misturou. Bateu, dois ratos, dois atuais. Eu baca com o ratos. BG, BG, BG. BG, BG, BG. Mais um, mais um. Mais um, mais um. Tomou soco, tomou soco. Orto, tomou ratos. Um de vida, um de vida. Dei 39 nele. Orto. É um comigo aqui, dou TP base. Boa. Pode jogar com você, tá? Pode jogar com você, tá? Da truque não pode, não pode. Eu vou calar com você. Você é o herói, cara. Caralho, você é o herói. Uhu. Eu quero. Já vem comigo, guys? Volta aqui. Deve ser, deve ser, tem que ser agora. Smokeei, vou bangar. Vem, vem, vem. 1, 2, 3 e banguei. Eu vou dar comba, guys. Banga de volta, banga de volta. Na esquerda, na esquerda, preso. Autar, autar, abaixo, guys. Posto na, estunei, autar. Vou bangar bomba. Passei. Bora, bora, bora. Nada madeira. Dei um clique. Nada canal. ETK, vou plantar aberto, tá? Dá o cover. Tomei choque, tô bom de vida, man. Vou plantar normal, vou plantar normal, tá? Em um segundo. Spike plantar. Não tem o banho, não tem o banho. Pega perto de você, Mirab. Alguém quebra o swatch. Alguém quebra o swatch. Tomei soco. Tomei soco. Dede caiu. Vou cadiverem contigo, EW. Em cima. Porto. Tô cego, tá muito cego. Mais um, Dede. Mais um, Dede. Mais um aqui, Jorge. Calma. Ct, 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 ct. Agora vamos, cara! Três pra, três pra. Três pra. Só pra varado, só pra varado. Daí, daí, speck aí. Mais um, mais um. Cabecei, 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 cabecei. Tomei, Mirab com o Chico. Valeu, valeu. 2, 3. Coлу? 1, 2. 3. 1 2, 2.